Bom, galera, vamos estudar um pouquinho de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Galera, a aceleração centrípeta é uma aceleração que está relacionada à variação de direção da velocidade. Então, quando nós temos uma aceleração centrípeta, nós podemos afirmar com certeza que esse móvel está descrevendo um movimento curvilíneo. Pode ser circular, pode ser qualquer curva. É, fez curva, tem aceleração centrípeta. E essa aceleração sempre está orientada para o centro da curva. Por exemplo, vamos supor que nós temos um móvel descrevendo um movimento no sentido horário em cima dessa curva aqui. Vamos supor que o móvel está nesse ponto. Então, uma bolinha está girando em torno desse círculo, certo? O vetor velocidade é sempre tangente a esse ponto. Galera, para quem não conhece a reta tangente, a reta tangente é uma reta que toca aquele ponto só... Que toca a curva só num ponto. Isso aqui seria a reta tangente. Como o móvel está descrevendo o movimento no sentido horário, o vetor velocidade vai estar apontado nesse sentido aqui, em relação àquele ponto ali. Então, esse aqui seria o vetor velocidade. E a aceleração centrípeta, ela sempre é perpendicular à reta tangente ou perpendicular à velocidade que está em cima da reta tangente. E aponta para o centro da curva. Vamos supor que aqui seja o centro da curva. Está meio fora de escala o negócio, tá, galera? Então, a aceleração centrípeta, que é uma aceleração vetorial, ela sempre aponta para o centro da curva. Se eu estivesse analisando a partícula nesse ponto, essa mesma partícula, saiu daqui e já está aqui agora. Então, traça a reta tangente àquele ponto. A velocidade está em cima dessa reta. Isso aqui seria o vetor velocidade nesse pontozinho aqui. Porém, a aceleração centrípeta sempre aponta lá para o centro da curva. Isso seria a aceleração centrípeta. É sempre perpendicular à velocidade. Ok? Entenderam, galera? Então, um corpo, ele pode possuir a aceleração, mas não variar a sua velocidade. Quando que isso ocorre? Quando o corpo está descrevendo o movimento curvilhinho. Entenderam? Nós determinamos essa aceleração, chamada de aceleração centrípeta, dessa forma. A aceleração centrípeta é igual à velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, dessa maneira, nós determinamos a aceleração centrípeta. Ok, galera? Esse raio aqui é o raio da curva. É do ponto onde eu estou analisando até o centro da curva. É a distância do ponto onde eu estou analisando o movimento até o centro da curva. V é a velocidade no ponto. Esse V aqui é a velocidade no determinado ponto. Às vezes, nós vamos ter movimento acelerado aqui. Eu vou ter uma aceleração tangencial. Então, essa velocidade nesse ponto vai ser diferente da velocidade em um outro ponto qualquer. Entendeu? Então, é a velocidade no ponto onde eu estou analisando. Esse V aqui. Velocidade é medida em metros por segundo. O raio é medida em metros. A aceleração sempre no sistema internacional. Tudo aqui é no sistema internacional. É metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo. Metros. Ok, galera? Vamos estudar agora um pouquinho de movimento circular. Movimento circular. Galera. Não, esquece o movimento circular. Nós vamos estudar o movimento circular. Nós iremos estudar o movimento circular, mas por agora eu quero falar do movimento retilíneo uniforme. Vamos analisar o movimento retilíneo uniforme, depois o movimento uniformemente variado, até chegar nos movimentos circulares. Galera. Movimento retilíneo uniforme. Galera. Se eu representar isso aqui com desenho, seria um carrinho horrível, cara. Que horrível, gente. Cara, minha letra está horrível. Desculpa aí, galera. Então, aqui está a reta. Está o nosso velho carrinho de guerra. Pessoal, vamos supor que tenha uma velocidade v qualquer. Se o movimento é retilíneo uniforme, essa velocidade vai ser constante. A velocidade é constante, abreviação para constante, e diferente de zero. Certo? Se o movimento é retilíneo, ele não está fazendo curva. Então, se o movimento é retilíneo, não vai ter aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é zero. A aceleração centrípeta é uma aceleração vetorial. Vamos analisar agora tudo com um vetor, tá, galera? Um vetor. E a aceleração tangencial também é nula. Por que a aceleração tangencial é nula? Porque a velocidade é constante, não tem variação de velocidade. Então, a aceleração tangencial, que não está aparecendo... Deixa eu arrumar ali do lado, hein? Vou colocar aqui, ó. Duas barrinhas. Então, a aceleração tangencial também é zero. Certo? Então, no movimento retilíneo uniforme, não tem aceleração nenhuma. A aceleração centrípeta é zero. A aceleração tangencial também é zero. Certo? A aceleração resultante, que seria a soma dessas duas acelerações, também vai ser nula. Vai ser zero a aceleração aí. Certo? Vamos analisar agora o movimento retilíneo uniformemente variado. Movimento retilíneo uniformemente variado. Certo, galera? Galera, nesse movimento, que está o nosso velho carrinho de guerra, horrível, como sempre, vai ter velocidade. Mas vai ter aceleração também. Certo? Então, se tem velocidade e tem aceleração, vamos supor que a aceleração aqui está no mesmo sentido da velocidade. A aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Então, se tem aceleração e tem velocidade, então, o que vai ser constante aqui? Aqui, o que vai ser constante é a aceleração. No caso, é a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é constante e diferente de zero. Como o movimento está ocorrendo ao longo de uma reta, a aceleração centrípeta é nula, é zero. A aceleração resultante é a soma desses dois vetores, do vetor aceleração tangencial com o vetor aceleração centrípeta. Então, se eu somar esses dois vetores, a aceleração resultante ou a aceleração vetorial, que é chamada isso aqui também, vai ser igual a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Como a aceleração centrípeta é zero, isso aqui vale zero. Isso aqui vale zero, como se ele não existisse. Então, a aceleração resultante vai ser igual à aceleração tangencial. Professor, como é que se calcula a aceleração tangencial? Vocês já sabem, galera. Olha só. A aceleração tangencial é igual à variação de velocidade acho que não está aparecendo mais, hein? Deixa eu dar uma cutucadinha do lado aqui. É igual à variação de velocidade sobre variação de tempo. Ok? A gente já estudou isso aí bastante. Isso aí é um movimento retilíneo uniformemente variado. Pessoal, se a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, o movimento é acelerado. Esse móvel está aumentando sua velocidade com o passar do tempo. Está aumentando em módulo sua velocidade. Certo? Agora, se a aceleração apontasse um sentido contrário da velocidade, esse movimento seria um movimento retardado. Esse móvel estaria sendo freado. A aceleração, no caso, está diminuindo a velocidade. Está tendendo a chegar a zero a velocidade. Então, nesse caso, a velocidade está tendendo a chegar a zero. Quando a velocidade tende a chegar a zero, a gente classifica esse movimento como movimento retardado ou desacelerado. Ok, galera? Agora sim, vamos para o movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme. Em seu. Galera, no movimento circular uniforme, a velocidade é constante. Então, aqui eu tenho um móvel descrevendo um movimento circular. Porém, a velocidade que está em cima da reta tangente, a velocidade é constante. E vai ter uma aceleração que é aquela aceleração chamada de centrípeta. Esses dois caras são um perpendicular ao outro. Está fora de escala, ficou torto para a crama, mas está valendo. Ok? A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Galera, o que tem na aceleração centrípeta? No movimento circular, perdão. No movimento circular uniforme, eu posso afirmar com certeza que a velocidade é constante. A velocidade é constante. E diferente de zero. Velocidade constante e diferente de zero. Não é igual a zero, não. Diferente de zero. Porém, a aceleração tangencial é zero. Porque a velocidade é constante. A aceleração que está relacionada à velocidade é a aceleração tangencial. Como não tem variação de velocidade, não tem aceleração tangencial. A aceleração centrípeta está relacionada à mudança de direção da velocidade. como aqui tem a aceleração centrípeta, o vetor velocidade sempre está mudando sua orientação. Aqui está para sudeste, aqui já está para oeste, aqui para norte, e vai mudando a direção do vetor. Certo? Então, aqui vai ter a aceleração centrípeta. Tem a aceleração centrípeta e é diferente de zero. Tá? E é diferente de zero. A aceleração centrípeta é diferente de zero. A aceleração resultante ou a aceleração vetorial é a soma desses dois vetores à aceleração, que é a aceleração centrípeta mais a tangencial. Então, seria a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. Como a aceleração tangencial é zero, esse cara aqui vai sumir. Esse cara vai ser zero. Então, a aceleração resultante vai ser igual à aceleração centrípeta. com a aceleração resultante é igual à aceleração centrípeta. Isso que ocorre no movimento circular uniforme. Ok? Mais uma movimento circular uniformemente variada. Deixa eu apagar aqui tudo. Movimento circular uniformemente variado. Galera, de novo, movimento ao longo de um círculo vai ter o vetor velocidade. Como está fazendo curva, vai ter aceleração centrípeta. Velocidade, aceleração, centrípeta. Como é um movimento uniformemente variado, essa velocidade aqui não vai ser constante mais. Essa velocidade vai variar com o passar do tempo. E o que está relacionado a essa variação de velocidade é a aceleração tangencial. Quanto vale a aceleração tangencial? Quanto vale, não. Tem aceleração tangencial? Tem. Se o movimento é uniformemente variado, tem aceleração tangencial. Se esse móvel está aumentando sua velocidade ao longo da curva, a aceleração tangencial é no mesmo sentido e na mesma direção da velocidade. Isso aqui seria a aceleração tangencial. Agora, se a partícula estivesse diminuindo a velocidade ao longo da curva, a aceleração tangencial estaria no sentido contrário à velocidade. Ok? Nesse caso aqui é um movimento acelerado. Se a aceleração estivesse no sentido contrário, seria um movimento retardado. Então, galera, é isso. Esse é o segredo do movimento circular. Analisar isso aqui. Então, aqui, a aceleração resultante é a soma desses dois vetores aqui, a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial. como eles são perpendiculares entre si, eu vou ter que usar um pitágoras para calcular a aceleração resultante. Eu some esses dois vetores, eu vou ter uma resultante mais ou menos para cá, que seria a aceleração resultante. Ok? Então, no movimento circular uniforme, está variando a velocidade. Então, a velocidade não é mais constante. se a velocidade estiver variando, se a velocidade estiver variando de maneira uniforme, posso dizer que a aceleração tangencial é constante. Certo? Vamos supor que está variando de forma uniforme a velocidade. Então, a aceleração tangencial é constante e diferente de zero. tem a aceleração centrípeta também. A aceleração centrípeta também é diferente de zero. E, como tem as duas acelerações, vai ter uma aceleração resultante. Vou fazer aqui do lado. A aceleração resultante é a soma teutorial da aceleração centrípeta com a aceleração tangencial. Então, aceleração tangencial mais aceleração centrípeta. Dá uma cortadinha. Pronto. Então, como que eu somo esses vetores? Se eu olhar aqui os vetores, a aceleração centrípeta, a aceleração tangencial, esses vetores são perpendiculares entre si. Então, se eu quiser calcular a aceleração resultante, eu vou ter que usar tágras, que é a diagonal de um triângulo retângulo. Esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse. Então, olha para esse triângulo aqui. A soma dos quadrados dos catetos me dá a hipotenusa. Então, a hipotenusa é a aceleração resultante. Então, a aceleração resultante ao quadrado, eu não vou já explicar Pitágoras mais, tá? A aceleração resultante vai ser igual a raiz quadrada da aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Dessa maneira, a gente calcula a aceleração resultante quando nós temos as duas acelerações, a centrípeta e a tangencial também. Ok, galera? Vamos resolver um pouquinho do exercício, vou fazer um exemplozinho e depois nós damos continuidade no conteúdo. Tchau, tchau, galera!